E aí pessoal, aproveitando as férias aí, tô aqui ó, de carona com o Ângelo, com a Jéssica, dá um oi aí Jéssica, oi, dá um oi aí, dá um oi aí, e aí galera, estamos indo pra Espanha, qual é o nome da cidade mesmo? Ourense, vamos indo né, é um modo barato aí ó, partilhando carro aí, e o Ângelo com esse carrão dele aí, andando a cento e poucos por hora né, meu Deus do céu, mas também as ruas são boas, estamos daqui a pouco mostrando um pouquinho mais aí, agora na Espanha, né. Olha aí ó, depois de uma hora de viagem, chegamos, e parece que não é tão diferente de Portugal, e não é tão diferente de Portugal né, então a gente observa que, como é no extremo norte de Portugal, o idioma aqui é o galego, então é muito parecido com o português mesmo, e vamos conhecer um pouquinho aqui, da região. Dá um tchauzinho aí Jéssica, aê. Ourense é muito conhecido pelas águas termais, ó, e o que eu falei ó, pra vocês ó, sobre o idioma, é bem parecido com o português, é bem parecido mesmo, e daí, tem as pontas termais, tem o pessoal tocando música aí e tal, e aqui já começa a ter água quente já, essa saída ali. Só que agora a gente chegou e tá fechado, abriu às quatro da tarde, então a gente vai dar uma banda pra outros lugares. Pra ver né, uma das coisas diferentes né, questão de pudor e erotismo né, tipo, isso aqui é o centro histórico né, da cidade, E a galera foi tomar um banho de sol ali na frente do Rio e tudo mais, e a gente aqui da frente do shopping, Ponte Velha, consegue ver o pessoal ali tomando banho de sol e tudo mais. E eles estão nem aí, nem as duas pessoas nem aí, então, um pouquinho da parte externa, bem legal, bem legal mesmo. Eu quase ganhei 50 mil, Max. Quase ganhou 50 mil. Mas saiu um sorvete. Ah, sério? É no... Explica aí como é que é isso aí Jéssica. Na caixinha do McDonald's vem uns tiques, do Big Mac só, vem uns tiqueszinho né, pra puxar, e saem uns prêmios, e tem uns prêmios de 50 mil euros. Eu quase ganhei. Daí ganhou um gelado. É, eu tava focando nos 50 mil, mas veio... Tá bom, tá bom. Foi melhor que nada. Faltou 49 mil e 999, ó. Esse mercado aqui, dá pra converter uma coisinha ó, Pringles por exemplo. Portugal é 2,20, 2,25, daí tem umas promoção que dá 1,85, aqui o preço normal 1,77, já dá pra ter uma ideia da diferença de preço. Agora estamos dando uma passeadinha aqui no Centro Histórico, e tem muitas peculiaridades que fazem ser muito parecido Espanha e Portugal, pelo menos aqui nessa parte. Aqui pessoal, uma bastante, e tem bastante turista, tá, eu tô com o nariz um pouquinho, tô com o nariz um pouquinho ruim, tô começando a pegar uma gripe. Aí ó, vou mostrar um pouquinho umas imagens aqui da região pra vocês, tá. Então, vamos lá. Amém. 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 É isso aí? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL